A juventude vem aí, é a força do jovem brasileiro. Pronta para mais uma missão. Cheia de brasilidade. A flor da pele. Em busca de conquistas. Pronta para mais uma batalha. Com o lema, nas redes e nas ruas. Lutando pelo Brasil dos nossos sonhos. Como o 16º Congresso Nacional da OJOTE. Mobilize-se.